A galera lá de fora A galera aqui nos camarotes também Aquele abraço do Edson Hudson Obrigado pela honra, pela presença De todo mundo aqui nessa noite linda Quente Nesse lugar maravilhoso, nessa praia linda Maravilhosa Paraná tá de parabéns O litoral do Paraná é simplesmente maravilhoso Primeira vez a gente canta aqui né É verdade E as mulheres daqui também vão falar pra você Aqui tem muita mulher maravilhosa E muito homem simpático Aceitado em tudo Vai cantar meu coração que esquece Eu quero ouvir Ei, 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 ei Você aí Eu tô aqui Com meu coração Uma doce ilusão Azul como uma lágrima Quanto a penhora Tão puritão Azul que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que irumina o paixão